Música Meus amigos, minhas amigas e a situação do roubo de motocicletas não está de brincadeira aqui no capital. Na noite de ontem mais uma moto foi levada, não é? Foi levada pelos ladrões no bairro Bahia Nova. Desta vez, da casa de um agente penitenciário. Veja a reportagem. Isso mesmo, Edivaldo Souza, eu estou aqui na terceira regional para mostrar mais um caso de furto de uma motocicleta. Esta que você está acompanhando aí nas imagens do Michael Costa. Ela foi furtada da residência de um agente penitenciário que mora ali na rua Manuel Ribeiro, no bairro Bahia Nova. Segundo ele, entrou, deixou a motocicleta na área e foi dormir. Durante a noite, veio aí os indivíduos e furtaram a motocicleta. O terceiro batalhão foi quem fez a localização da motocicleta e recuperou ela. O soldado Fábio fala para a gente, Fábio, como é que vocês conseguiram chegar até a motocicleta? Exatamente. Hoje pela manhã a gente foi informado por um popular que na Travessa Avelã haveria uma motocicleta abandonada. A gente deslocou até o local para fazer a averiguação. Chegando no local, a gente foi feito a pesquisa criminal e constatou que a mesma era produto de furto. E agora a gente já está apresentando a mesma aqui na delegacia para as providências cabíveis e serem restituídas ao verdadeiro proprietário. Obrigado pelas tuas informações. Vou conversar agora com a vítima, que é, como eu disse, uma agente penitenciária que mora no bairro Bahia Nova. Como é que aconteceu? Como é que você se deu conta que a moto havia sido roubada? Eu só dei conta hoje de manhã, né? Acordei e vi que ela não se encontrava mais lá. Quando eles eu vi na delegacia aí, tomasse providência e graças a Deus a gente recuperou ela aí. É a segunda vez que essa motocicleta é roubada? Isso, segunda vez. E você tem desconfiança de quem pode estar promovendo esse tipo de ação? Por enquanto não. Mas tem a ver com alguma retaliação por conta da tua profissão de agente penitenciário? Talvez, né? Devido aos fatos que estão acontecendo aí, a gente espera tudo, né? Obrigado, então, pela entrevista. Aí, portanto, Edivaldo Souza, mais uma ação de bandidos, tendo como vítima um agente penitenciário. Dessa vez, o furto de uma motocicleta que acabou sendo recuperado após uma ação rápida do 3º Batalhão da Polícia Militar. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta.